A busca e apreensão da Polícia Federal, em endereço ligado ao presidenciável Ciro Gomes, escancara a hipocrisia do PT e do governador Wellington Dias. Ele apresentou solidariedade ao pré-candidato do PDT, com a finalidade única de atraí-lo para a pré-candidatura do condenado Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos petistas desavergonhados fizeram o mesmo, a começar pelo próprio Lula. Enquanto isso, no Piauí, o jornalista Arimatea Azevedo é alvo de prisões constantes da polícia política do governador do PT. Na mais recente delas, ele não foi sequer citado para se defender, e passou uma longa temporada na cadeia sem qualquer prova de culpa, tudo por conta da simples denúncia de um suposto empresário. Policiais interceptaram mensagens entre bandidos da organização criminosa Comando Vermelho, a partir do litoral piauiense. Os marginais pedem que sejam enviados reforços do Ceará para atuar na eliminação de policiais que trabalham em Cajueiro da Praia. O local está infestado de traficantes e pistoleiros, e os policiais devem ser reprimidos pelo trabalho realizado de acordo com a organização. O comando da polícia divulgou nota aos policiais para que tenham cuidado com operações realizadas, principalmente nas regiões de divisa com o vizinho estado. No dia 16 de dezembro, o ex-prefeito de Teresina Firmino Filho faria 58 anos. Muitos dos seus seguidores políticos ocuparam as redes sociais para postar fotos e mensagens em que aparecem ao lado do líder tucano. Curioso é que nenhum deles faça qualquer defesa de Firmino quando sua memória é atacada pelos adversários que não respeitam nem a sua morte. A imagem de Firmino serve apenas para a utilização político-edeitoreira, e isso não demonstra nenhum respeito ao ex-prefeito que morreu em 6 de abril. É isso.